Hoje pela manhã, nossa equipe acompanhou a distribuição de telhas para as famílias atingidas pelo temporal do dia 7 de setembro. Já se passaram cinco meses da tragédia que pegou de surpresa os moradores da região do Porto Meira. A entrega das telhas doadas pelo governo federal está na reta final. Nós esperamos que seja suficiente, essa quantidade de telhas seja suficiente para atender todo mundo que ainda não conseguiu, todo mundo que seja carente. A gente tem que sempre frisar isso, que as pessoas acham que todo mundo tem direito a telha. E não, é somente as pessoas carentes, são pessoas que não têm renda superior a um salário mínimo, pessoas que não têm condições financeiras para comprar essas telhas. Então nós estamos com uma equipe todo dia fazendo essa entrega. Conforme a pessoa vai fazendo o seu recadastramento, a gente pega o nome dela e vai fazendo essa entrega. A Defesa Civil espera atender com este lote 800 famílias, cerca de 32 casas por dia. E é válido lembrar que é necessário que as famílias façam aquele recadastramento para que a Defesa Civil tenha um controle das famílias que mais necessitam das telhas. As casas estão recebendo a quantidade de telhas necessárias, de acordo com o tamanho do imóvel. 2016 começou com um salto na conta de luz. Muitos consumidores de Foz se assustaram com o valor da energia e se perguntam por que pagamos tão caro pela luz em nossas casas. Hoje, a nossa equipe foi atrás de algumas respostas. Confira na reportagem de Marina Araude e Eduardo Branco com a produção de William Marques. Muitos moradores estão assustados com o valor cobrado na conta de luz que chega todos os meses. Um susto, porque é igual, né? Todo mundo está fazendo, economiza, economiza e não está tendo resultado, né? A conta só aumenta, só aumenta. Nós tivemos um acréscimo na tarifa no último ano, né? Em torno de 80%. Tivemos um aumento em março, tivemos um aumento em junho e junto com ele tem a implantação da banda, né? Desde a implantação da banda, ela tem estado sempre na banda vermelha, que começou em R$ 8,50 e agora está em R$ 4,50. A partir do dia 1º de fevereiro, agora essa banda deve cair para R$ 3,00 ainda dentro da banda vermelha. O jeito é tentar economizar o máximo possível. Na casa de Isabela, o susto foi grande. No período de férias, a família toda viajou e o consumo na conta foi maior que no mês antecedente. Nesse quarto aqui, dorme a avó da Isabela e do outro lado é a sua mãe, né? Isabela e vocês estão dividindo o ar-condicionado para tentar amenizar essa conta, né? É, foi o que a gente fez, a gente achou uma maneira de colocar o ar para um quarto, um ar só para dois quartos, né? Eu durmo com a minha avó, minha mãe dorme com o meu pai, para a gente conseguir revezar, porque... E a gente mantém os quartos fechados o dia inteiro, né? Para poder ele manter mais fresco, até para o ar-condicionado não trabalhar tanto durante a noite, né? Foi a única maneira que a gente achou de fazer, tentar fazer uma certa economia, porque não está dando, está vindo muito absurdo. O que mais que vocês têm feito para tentar controlar esse gasto? Desligar, tirar tudo fora da tomada. Tudo, tudo, exatamente tudo. É, tipo, usar forno a gente já não usava mais, micro-ondas a gente está evitando também. Aquelas panelas elétricas que tinha, né? Que a gente frita carne, essas coisas, a gente está evitando, tudo evitando, fazendo tudo no fogão mesmo. Para evitar a conta do aumento de luz, porque não dá, a gente economiza e está sempre vindo mais. Esse mês, especificamente, é um mês atípico, onde nós tivemos, dependendo da leitura do cliente, tem que analisar isso, quando foi feita a leitura. Tivemos aí Natal, Ano Novo, período de férias das crianças, são 31 dias, um mês mais longo. E também é possível fazer uma análise rápida, que outubro, novembro e dezembro, praticamente, nós tivemos um período muito chuvoso. Então, não esteve tão calor em Foz do Iguaçu como de costume. Mas, a partir do final do mês de dezembro, até agora, o calor tem sido bastante forte. E, em função disso, o uso do ar-condicionado também tem sido muito grande. Então, todo mundo que passa a utilizar o ar-condicionado, o seu consumo praticamente... Apesar de Foz do Iguaçu ter uma das maiores geradoras de energia elétrica, esta energia produzida não é distribuída aqui. A geração de todo o país é distribuída, gerando uma média no custo para a produção. Com o baixo nível de chuva no Nordeste, por exemplo, o custo vai ficando cada vez mais caro. Em dezembro do ano passado, o custo da energia girava em torno de 200, 250 reais por megawatt-hora. Nós chegamos ao pico de 850 reais por megawatt-hora. Hoje, está oscilando em 650 por megawatt-hora. Então, o custo da energia, da geração da energia, ainda está bastante alto. Até uma manifestação contra esse alto preço da energia elétrica está marcada para segunda-feira aqui em Foz do Iguaçu. Um grupo de pessoas que está se organizando pelas redes sociais vai se reunir em frente ao escritório da Copel. O protesto deve começar às 9 horas da manhã. O UDC Notícias está terminando. Você pode rever esta edição ao longo da nossa programação ou então pela internet. É só acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com.br. E se quiser, pode nos enviar também sugestões de pautas ou até flagrantes e curiosidades. O nosso e-mail é udcnoticiasfoz.gmail.com Ajude-nos a fazer o único telejornal feito só com notícias da nossa cidade. Voltamos ao vivo segunda-feira, às 6 da tarde. Tenha um excelente fim de semana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho